Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais vídeo-aulas gratuitas sobre banco de dados e access. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de vídeo-aulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria, ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5 mil artigos, links para vídeo-aulas e tem também uma loja virtual, onde você encontra além dos livros de minha autoria, e-books, vídeo-aulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo a essa vídeo-aula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanha dois DVDs com 60 vídeo-aulas. O livro de SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros, em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos, então, chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, vídeo-aulas sobre Banco de Dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do Banco de Dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série, para aprender a teoria, como criar Banco de Dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo o que é relativo a Banco de Dados e o Axis. Então, é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional, ela é perfeita para quem é iniciante em Banco de Dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com Banco de Dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueça de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar Banco de Dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de vídeo-aulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 vídeo-aulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 vídeo-aulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês. E com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa. Ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas. E isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui sobre Banco de Dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e Banco de Dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com Banco de Dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido a sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde, ao comprar o livro, junto com o livro, você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então, você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly barra acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. E podem também usar os comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis. Tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição. E desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais vídeo-aulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Muito bem, chegamos aqui à nossa lição 31 desta série de 100 ou mais vídeo-aulas sobre banco de dados e Axis. Nesta lição 31, nós vamos fazer um exemplo completinho. E é um exemplo que ele resolve uma dúvida que eu recebo muito por e-mail. Como sincronizar duas listas, duas caixas de combinação? Nosso exemplo, nós vamos criar um formulário, onde tem uma lista de países e uma lista de clientes. Ao selecionar um país na lista de países, por exemplo, Brasil, a lista de clientes vai ser filtrada automaticamente para exibir apenas os clientes do país selecionado na primeira lista. E quando você seleciona um cliente, embaixo vem a lista de pedidos para aquele cliente. Esse exercício envolve como fazer a integração entre consultas, formulários e também como fazer essa sincronização de caixas de combinação. Vocês vão ver que nós já vamos entrar um pouquinho, vai ter um comando do VBA, nós não estudamos VBA ainda. Mas já para vocês pegarem um gostinho de como é possível solucionar problemas práticos usando todo esse conhecimento que a gente viu até agora do Axis. Vamos então, vamos aprender esse exemplo prático, vou mostrar passo a passo como resolver ele. Caso de dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc, etc. Usem aí o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação desta série de 100 ou mais vídeo-aulas sobre banco de dados e Axis. Como é que vocês podem me ajudar? Baixo aqui na descrição do vídeo, tem um link de acesso direto ao vídeo. Vocês podem compartilhar esse link, essa descrição através do Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat, YouTube, e-mail, enfim. Podem repassar para amigos, colegas, conhecidos, que vocês saibam que tenham interesse em aprender sobre banco de dados e Axis, ok? Me ajudem na divulgação que aí mais e mais lições eu trago para vocês. Vamos lá então ver o nosso exemplo completo passo a passo. Bom estudo a todos, valeu! Bem, agora nós vamos fazer um exercício onde nós vamos utilizar alguns controles que nós aprendemos. O nosso exercício vai ter a seguinte funcionalidade. Nós vamos criar uma consulta baseada na tabela de pedidos e detalhes do pedido. Nós vamos adicionar os seguintes campos da tabela pedidos. O número do pedido, a data do pedido, o país de destino, a cidade de destino e o código do cliente. Nessa consulta será criado um campo calculado chamado de total por pedido, o qual utiliza a seguinte fórmula para calcular o total por pedido. Total por pedido vai ser igual preço unitário, vezes a quantidade, vezes 1 menos o desconto, mais o frete. Então para que seja exibido o total por pedido e não por cada item de cada pedido, você deve exibir a linha total, selecionar a opção agrupar por em todos os campos e a opção soma no campo calculado. Salvar a consulta com o nome totais por pedido, criar um formulário baseado na tabela totais por pedido, adicionar a caixa de combinação que exiba a lista dos clientes, configurando-a para que, ao selecionar um cliente, sejam exibidos apenas os pedidos para o respectivo cliente. Adicionar a caixa de combinação que exibe a lista de países, fazer as configurações necessárias para que, ao selecionar um país na lista de países, sejam exibidos somente os clientes dos respectivos países na lista de clientes. Testar o funcionamento do formulário. Então veja que isso aqui é uma tarefa árdua. Eu sugiro para você que você tente fazer esse exercício aqui antes que a gente faça. Até porque, se você tem um conhecimento médio de axis, seria um bom exercício para você já ir praticando. Tá bom? Agora, se você não quiser fazer, então vamos fazer juntos. Então vamos lá. Então, mãos às mãos à obra. Eu vou fechar isso aqui tudo, pedir para salvar mais nada, fechar aqui também, também pedir para salvar não, também fechar aqui e não pedir para salvar, e aqui também não salvar. Vamos criar uma consulta. O nome da nossa consulta vai ser total por pedido. Ela vai ter a tabela de pedidos e a tabela de detalhes de pedidos. Confere? Vamos logo salvar essa consulta. Chamar o nome de totais por pedido. Nessa consulta, nós vamos ter o número do pedido. Vamos ter também a data do pedido. O país de destino. Vamos ter a cidade de destino. E também o código do cliente. Da tabela de detalhes de pedido, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter só um campo chamado de total por pedido, que vai ser igual àquela fórmula que nós vimos no exercício. Que vai ser o preço unitário, tem que escrever do jeito que está lá. Como é campo, eu tenho que colocar entre coxete. Vai ser o preço unitário vezes a quantidade. Vamos fechar aqui esse parênteses. Aí vezes quem, pessoal? Vezes um. Menos, ó, o desconto. Certo. Cadê o coxete? Mais o frete. Beleza. Se eu executar agora, nós vamos ter um monte de registro. Nós vamos ter mais de 2 mil registros aqui cadastrados. Olha só. Opa. Pronto. Control end. Control pg end. Aí, ó. 2.155 registros aqui nós vamos ter. Então, nós não queremos isso. Queremos? Não. Então, nós vamos fazer o que agora? Vamos criar um total. Nós vamos totalizar. E aqui nós vamos agrupar isso aqui por soma. E aqui nós vamos agrupar isso aqui por soma. Executar agora. Está aí, ó. Está aí, ó. Nós temos 830. E o total por pedido já está formatadinho, bonitinho. É isso aí. Então, fizemos aqui. Vamos salvar. Já fizemos o primeiro passo, que foi a nossa consulta. Vamos classificar aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Pelo número do pedido. Não sei se está classificado, mas vamos classificar aqui por número do pedido de forma crescente. Vamos salvar e vamos executar. Está aí. Muito bem. Então, vamos fazer agora. Vamos criar aqui um novo formulário pelo assistente. O formulário vai ser baseado na consulta total de pedido. Vamos inserir todos os campos. Avançar. E nós vamos escolher aqui o nosso formulário no formato de tabela. Poderia também ser no formato de folha de dados, mas vai ser no formato de tabela. Certo? Assim. Vamos executar. Pessoal, por que no formato de tabela, né? Porque nós vamos selecionar. Olha, nós vamos selecionar. Aqui ele não pode abrir. Deixa eu fechar isso aqui, que eu preciso fechar. Exato. Porque assim, eu vou colocar um list box aqui, uma lista, uma caixa de seleção. Eu vou selecionar e aí ele vai listar para mim os resultados. Por isso que eu escolhi nesse formato de formulário. Veja que aqui está mostrando para mim 830 registros. Em que eu tenho o número do pedido, a data do pedido, o país de destino, a cidade de destino, o cliente e o total por pedido. Beleza? A questão do total por pedido, veja que está aparecendo aqui uma legenda meio feinha, né? Então, vamos ajeitar aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui. Cadê o... Vou afastar aqui para cá. Vamos separar aqui. Total por pedido. Certo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui um pouquinho mais. Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui... Isso aqui não precisa ser desse tamanho. Oh, mas tem hora que é bem chatinho. Tem que acertar aqui. Pronto. Aí eu vou selecionar aqui agora esse polvo aqui. Vou descer aqui um pouco. Por quê? Porque aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Modo de visualização. Bem aqui que eu vou colocar o meu componente. Certo? Que vai fazer o filtro. Então, vamos inserir aqui a nossa caixa. Vamos colocar bem aqui... No código de cliente. Olha aí, ó. Aí, aqui a opção que eu vou marcar é essa aqui, ó. Eu quero que a caixa de combinação procure os valores em uma tabela ou consulta. Avançar. Como é que eu vou listar os clientes? Certo? Então, eu vou marcar aqui a opção de clientes. Vou avançar. E aqui eu quero que me mostre o código do cliente e também o nome da empresa. Clico aqui em avançar. Vou colocar aqui como sendo na ordem do nome da empresa. Vamos avançar. Você observa que nós marcamos lá dois campos. Nós marcamos o campo código do cliente e nome da empresa. E aqui eu tenho essa opção aqui, ó. Ocultar a coluna chave, ó. Se eu desmarcar essa opção, ó. Vai mostrar pra mim o código do cliente e também o nome do cliente. Eu vou desmarcar. Eu vou marcar essa opção e vou manter oculto o código do cliente. Eu vou precisar do código do cliente porque eu vou selecionar ele. Mas eu não preciso visualizá-lo. Então, eu vou deixar ele aqui oculto. Ele vai ser utilizado, mas ele vai estar oculto. Vamos clicar aqui em avançar. Aqui ele pergunta se eu quero armazenar isso aqui no campo ou se eu quero lembrar o valor para uso posterior. Nós não vamos armazenar esse valor em lugar nenhum. Nós só queremos que ele liste pra nós. Então, nós vamos marcar a primeira opção. Aqui, nós vamos colocar assim, ó. Digite. Não. Selecione. O cliente. E aí, concluir. Beleza. Agora, vamos afastar aqui um pouquinho. Beleza. Vamos aumentar aqui um pouquinho também, né? Executando. Ó, pessoal. É mais ou menos assim que vai funcionar. Eu clico. Eu vou clicar aqui em Alfred. E aqui é pra mostrar pra mim somente os pedidos que foram feitos por Alfred. Esse aqui, ó. Por exemplo, esse seria listado, tá? Então, é assim que vai funcionar aqui o nosso aplicativo. Você vai selecionar o cliente e ele vai mostrar só aqueles pedidos feitos por aquele cliente. Existe uma opção aqui que eu não mostrei pra você na hora que eu estava ensinando a lista de combinação. Mas eu vou mostrar agora, ó. Nós vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui com duplo clique. Opa, duplo clique. Você viu que quando a gente executa, né? Aqui, ó. Quando eu executar, aqui é mostrado uma lista de clientes, não é isso? Eu coloquei aqui em ordem alfabética. O Access 2007 facilita muita coisa pra nós. Mas eu poderia modificar esse resultado aqui se eu quisesse. Por exemplo, você que fez o curso de consultas, todas aquelas consultas que você fez, você poderia continuar a fazer aqui pra exibir. A lista de clientes. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou bem aqui. Selecionei, né? Você vê bem aqui, ó. Origem da linha. Vamos clicar aqui. Olha pra onde ele nos leva. Ele nos leva exatamente pra onde, gente? Para o modo de consulta. Vamos supor que eu quisesse mostrar somente os clientes que eu comece com a letra A. Então, nós vamos colocar, ó. Like. Opa. Like A. Asterisco. Vamos fechar? Ele vai pedir pra você salvar. Você vai salvar? Não. Não é pra salvar, não. Vamos executar. E a nossa consulta não deu certo. Pera aí, rapidinho. Vamos voltar aqui. Bem, pessoal. Não deu certo, na verdade, porque eu não salvei, né? Eu não salvei, então não tinha como dar certo. Vamos clicar aqui de novo, ó. Coloca aqui, ó. De novo o critério, ó. Like. A. Asterisco. Vou fechar aqui, ó. Ele tá perguntando aqui, ó. Deseja salvar as alterações feitas na instituição esquerda, atualizar a propriedade? Aí, eu marquei não. Então, por isso que não deu certo. Se eu executar aqui, veja, ó. Certo? O que eu quero mostrar com isso? Que todas aquelas, tudo aquilo que nós aprendemos de consultas, você pode trabalhar aqui, nesse controle, né? Fazendo a integração com a origem de dados. Só pra esse controle, não. Pra qualquer controle que utiliza como box, né? Ou qualquer um que tenha a propriedade origem de linha. Clicou aqui, né? Marcou. Beleza. Mas, nesse caso aqui, eu não vou querer isso aqui, não. Eu vou querer agrupar. Certo? Agrupar por. E vou deixar crescente. Por que isso? Nós vamos ver lá na frente por quê. Eu quero mostrar. Todo mundo vai ser agrupado aqui por nome, né? Depois. Beleza? Então, tá aí, ó. Aparentemente, não mudou muita coisa. Mas, é assim que a gente vai fazer. Então, nós já temos aqui, ó. A opção de clientes. Eu tô clicando aqui, não tá acontecendo absolutamente nada. Porque nós não estamos chamando evento nenhum. Certo? Muito bem. Só voltando aqui pro nosso exercício. Criar uma consulta baseada na tabela de pedidos e detalhes de pedidos. Já fizemos. Adicionar os seguintes campos. Já fizemos. Nesta consulta será criada um campo calculado. Também já fizemos. O qual utiliza. Já fizemos isso aqui. Para que sejam exibidos os totais por pedido. Então, você deve exibir a linha total. Já fizemos. Criar um formulado baseado em totais de consulta. Já fizemos. Adicionar a caixa de combinação que exiba a lista de clientes. Já fizemos. Configurando-a para que, ao selecionar um cliente, sejam exibidos apenas os pedidos para o respectivo cliente. Isso aqui ainda a gente não fez. Adicionar a caixa de combinação que exiba a lista de países. Opa! Vamos fazer, então, esse aqui, ó. Vamos adicionar uma nova caixa de combinação. E essa nova caixa de combinação vai exibir a lista de países. Então, vamos fazer. Pessoal, olha aqui uma coisa, ó. Se você ver aqui na tabela de clientes, você vai ver que a tabela de clientes tem um campo chamado de país, ó. Está vendo aí, ó? O campo de país. Então, quando eu pressionar aqui, quando eu vier aqui e eu marcar aqui, por exemplo, o país Alemanha, Então, eu vou querer que me mostre somente os clientes que são do país Alemanha, tá? Por isso que eu coloquei aquela opção lá, agrupar por, tá? Ó, só vamos... O país que tem Alemanha, Brasil. Só vai listar aqui para mim aqueles clientes que são do país Brasil. Então, vamos para o modo aqui de estrutura. E é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos baixar um pouquinho mais isso aqui. Certo? Por quê, pessoal? Porque primeiro eu vou selecionar... Primeiro eu vou selecionar o país. E depois, a partir do país, eu seleciono os clientes, né? Então, eu vou colocar o país aqui em cima. Ó. Vou criar aqui mais uma caixa de combinação. Ele vai ser baseado na tabela de cliente. E aqui vai ser mostrado o campo país. Vamos avançar. Vamos avançar. Aqui, ó. Observa que aqui também tem, ó. A chave da coluna. É ocultada. Vamos deixar por enquanto assim. Vamos avançar. Vou lembrar-me também de forma posterior. Não vou armazenar em um campo. E aqui eu vou colocar... Selecione... Um país. E aí vamos concluir. Olha aí. Então, já temos... As duas caixas de seleção. Beleza? Deixa eu soltar muito junto aqui. Deixa eu só separar um pouquinho mais. Então, nós temos aqui, por enquanto, isso. Ó. Temos aqui, ó. Pessoal, observe uma coisa aqui, ó. México. México. Duas vezes, ó. França. França. Canadá. México. Veja que estão repetindo, né? Os... Por que que eles estão repetindo? Porque eu estou trabalhando com a tabela de pedidos, certo? Então, ele vai mostrar aqui para mim todos os pedidos que tem aqui nessa lista, certo? Na ordem que aqui está, ó. Então, Alemanha, México, tá? Está repetindo os valores. Então, para que não aconteça isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui. Vamos na opção... Opa. Vamos no evento. Aqui, ó. Origem de linha. Vamos clicar aqui. Primeiro, nós vamos classificar o país por ordem crescente. E vamos marcar a opção agrupar por. Aqui, nós vamos excluir aqui esse código do cliente que nós não vamos precisar. Então, muito bem. Vamos sair daqui. Colunas acolpadas tem duas. Vamos executar e ver como ficou, né? Aqui não foi exibido, não foi nada. Vamos voltar lá e ver o que aconteceu. Vamos voltar lá na origem... Na linha. Clientes, país... Não entendi por que não apareceu. Está aqui mostrando. Ok. Vamos salvar de novo. Fechar aqui. Vamos salvar. Vamos mostrar de novo. Ó, ele está listando, mas ele não está mostrando. Vamos ver o porquê. Deixa eu... Vou dar uma parada aqui e depois eu volto. Bem, na verdade, eu acho que eu descobri o erro. Não testei ainda não, mas eu acho que é isso aqui, ó. Porque como tinha dois campos, tinha o número de colunas duas. Então, agora só tem um número de colunas. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, exatamente. Não, até que não, né? Selecione um país. Ainda não corrigimos ainda. Espera aí, rapidinho. Bem, pessoal, eu encontrei aqui o erro, na verdade, né? Porque, olha só. Aqui ele não está mostrando nada. Você está vendo? Então, antigamente, nós tínhamos quantas colunas? Duas. Então, ficou aqui, ó. Duas colunas. Agora virou uma, não é isso? Aqui, ó. Nós tínhamos a coluna acoplada. Tem que ser a 1. Mas bem aqui, olha só. Na largura das colunas, ele tinha colocado duas colunas. Então, tem que tirar esta parte aqui. Não existe mais esta primeira parte, porque só existe uma coluna. Feito isso, olha aí, ó. Agora, a lista veio correto. Então, observa que não temos mais valores repetidos. Estamos em ordem alfabética. Olha aí, ó. Mas não temos valores repetidos. Então, por enquanto, certo? Está valendo. Agora, só que eu quero o seguinte, por exemplo, quando eu clicar aqui em Argentina, eu quero que aqui mostre para mim somente os clientes que moram na Argentina, cujo país é Argentina. Certo? E quando eu clicar aqui no cliente, eu quero que me mostre somente os pedidos deste cliente. É isso que eu quero fazer. Vamos fazer o seguinte, uma coisa aqui que eu esqueci de fazer. Vamos voltar aqui para o modo de estrutura. Olha, essa caixa de combinação aqui, ó, eu vou mudar o nome dela para lista, opa, lista, países. Essa caixa de combinação aqui, eu vou mudar o nome dela para lista, clientes. Isso vai ser importante na hora da sincronização dos dois. Eu tenho que selecionar um país e os clientes têm que ser atualizados. Muito bem. Aliás, vamos colocar a lista de países. Eu vou copiar esse valor aqui, ó, porque eu vou precisar dele. Olha só, pessoal. Bem aqui, ó, na lista de clientes, o que vai acontecer? Eu não vou precisar, ó. Quando eu selecionar aqui, aqui não tem que ser atualizado? Então, essa opção aqui, esses valores aqui, eles vão ser filtrados de acordo com o que eu colocar aqui. Confere? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a lista de clientes. Vamos para o formato, vamos para aqui a origem de linha. Vamos criar aqui um novo campo, que vai ser o campo países. Vamos desmarcar, certo? E aqui, em critério, eu vou colocar isso aqui, ó. Lista, países. Lista de países. O que é lista de países, pessoal? É aquele componente que nós... É aquele componente lá da lista de países. Olha só, eu coloquei países da tabela de clientes, mas eu não quero mostrar. Ele vai estar aqui só para fazer o filtro. Quando eu clicar lá no país, ele vai filtrar todos os... Na lista de clientes, ele vai filtrar todos os clientes cujo país é igual àquele que está sendo mostrado no componente lista de países. Então, vamos fechar aqui. Vamos atualizar. Vamos ver se já resolve alguma coisa? Ué, olha aí, ó. Nada, né? Olha aí, ó. Não muda nada, ó. Vou botar a Islanda. Ó, continua a mesma coisa. Se eu colocar Noruega, continua a mesma coisa. Lógico, né, pessoal? Nós ainda não atualizamos esses valores. Então, nós vamos atualizar agora. Então, como é que a gente faz? Vamos lá, então. Bem, só que para isso, nós vamos precisar ter um pouquinho de conhecimento de VBA, pessoal. Então, nós vamos abrir aqui a lista de países, ó. Na lista de países. Vamos aqui em evento. Aqui, ó. Após atualizar, nós vamos clicar bem aqui. Vamos aqui no construtor de código. E aqui, nós vamos colocar o seguinte código, ó. Nós vamos colocar me. Quer dizer, do próprio formulário. Aí, eu vou colocar o campo lista. Tá aí, ó. Já tem na memória. Lista de países. Ponto. Requering. Tá aí. O que que eu tô dizendo com isso para o Access? Eu tô dizendo o seguinte. Que toda vez que eu atualizar a lista de pedidos, de países, ele vai, é... Ele vai também atualizar a lista de clientes. Só que aqui tá errado, né, pessoal? Que eu tô colocando a lista de países. É lista de clientes. Ele vai atualizar a lista de clientes. Vamos fechar isso aqui. Vamos salvar isso aqui primeiro. Vamos fechar. E aqui, eu tenho que modificar só esse valor aqui. Que eu coloquei como lista cliente, me parece. Deixa eu subir aqui. Eu coloquei lista cliente. Tem que ser lista de clientes. Senão, não vai dar certo. Ó. Pronto. Vamos salvar. Deixa eu executar aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Ó. Canandá. Opa. Dinamarca. Ó. Vamos ver uma outra coisa. Vamos ver se tá certo mesmo. Vamos pegar aqui Brasil. Cadê Brasil? País Brasil. 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 Você sabe que eu posso filtrar aqui, né? Fazendo assim, né? Eu vou clicar bem aqui, ó. Vou filtrar. Basta eu vir aqui, ó. É igual a Brasil. Eu tenho, eu tenho, então, como sendo do Brasil, comércio mineiro, esse povo aqui todinho. Vamos ver aqui se vai dar certo mesmo. Cadê o Brasil? Vamos localizar aqui o Brasil. Olha aí, ó, pessoal. Todos eles, ó. Show de bola, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mesma quantidade de registros que tem aqui. Então, muito show de bola. Então, toda vez que eu atualizo aqui, ó. Ele joga, após atualizar, ele vai lá no código e atualiza também a tabela de clientes. Então, já conseguimos atualizar a tabela de clientes. Mas, ainda não conseguimos atualizar a tabela de pedidos. Ou seja, quando eu marco aqui em Dinamarca, eu tenho aqui essas opções. Confere? E aí, quando eu clico, eu tenho que escolher esta opção. E quando eu clicar aqui, aí eu vou mostrar todos os pedidos para este cliente. Tá faltando fazermos, né? Então, essa implementação. Mas, a primeira já foi feita. Mas, como você pode perceber, nós temos aqui um problema. Qual é o problema? Olha aí, ó. Esse nome aqui, ó. Simmons Bistro. Veja, se eu... Eu estou trocando aqui os países, mas ele continua sendo mostrado. Mesmo ele não fazendo parte da lista, ó. Eu atualizei esse e agora ficou esse aqui, ó. Ele não faz parte da lista e ele continua sendo exibido. Então, vamos resolver esse problema. E é bem simples, ó. Nós vamos chamar aqui na lista de países. Você vem aqui em Evento, né? Ao clicar no Evento Clique, nós vamos marcar aqui no Construtor de Código. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o mesmo código. Só que agora... Só que agora nós vamos dizer que ele vai receber NULL. Quer dizer o seguinte. Que quando eu clicar na lista de pedidos, toda vez que eu clicar na lista de pedidos, aí ele vai limpar aquela lista. Quer ver? Vamos executar aqui. Salvar aqui. E fechar aqui. Muito bem. Vamos agora executar. Olha só. Olha aí, ó. Ah, agora deu certo, ó. Se eu vier aqui agora no Brasil... Olha aí, ó. Já limpou. Eu selecionei um, mas se eu selecionar de novo, ó. Já mudou. Já não aparece mais aquele campo que estava sendo mostrado aqui. Ok? Então, vamos finalizar aqui. Considerando que o nosso formulário, ele é baseado numa consulta, nós vamos abrir a consulta que nós criamos. Que é a consulta total por pedido, totais por pedido, cadê? Aqui, ó. Totais por pedido. Vamos abrir aqui no modo estrutura. Aqui nós temos um campo chamado Código do Cliente. Confere. Só para você saber. Quando eu selecionar o Cliente, ele vai passar o Código do Cliente. O Código do Cliente vai fazer a verificação e vai fazer o filtro. É pelo Código do Cliente. Então, aqui, no Código do Cliente, eu vou dizer o seguinte, ó. Que você vai pegar essa informação de um formulário. Então, como ele vai pegar o critério por um formulário, eu coloco a palavra formulários. Então, ele vai entender que eu estou pegando de um formulário. Agora, de qual formulário que eu estou pegando? Aí, eu vou pegar o nome do formulário. Totais por pedido. Totais por pedido. Eu vou pegar qual campo, pessoal? Aquele campo que nós criamos. Lista de clientes. Ok? Então, o meu filtro é feito assim, ó. Opa. O meu filtro é feito assim. Deixa eu tentar selecionar aqui. Ainda não consegui, ó. Pronto. Ó. Eu vou pegar o campo lista de clientes. Que é a lista de clientes? Esse campo aqui. Certo? Do formulário totais de pedido. É isso que eu estou dizendo aqui para o Axis. Vamos salvar isso aqui. E agora nós podemos até fechar, se a gente quiser. Beleza? Já vai funcionar? Ainda não. Ainda não vai funcionar. Por quê? Porque nós agora precisamos atualizar a nossa consulta. Na verdade, nós vamos atualizar o nosso formulário. Que é baseado na consulta. Então, para isso, vamos aqui para o modo de estrutura. Vamos selecionar aqui essa opção. Vamos aqui nas propriedades dele. No evento após atualizar. Vamos aqui no código do construtor. E vamos utilizar dois pequenos comandos. O miRequery e o miRefresh. Que é para atualizar. E pronto. Salvar. Fechei aqui. Vamos executar. Agora sim tem que dar certo. Aqui deu um erro, né? Vamos fechar. Ele, na verdade, não deu certo ainda. Alguma coisa aqui deu errado. Vamos finalizar aqui. Depurar. É, pessoal. Na verdade, deu errado porque eu coloquei no evento errado. Não era isso aqui. Não é no evento before update. Eu marquei errado. Era no evento... Deixa eu fechar aqui. Era no evento... Fechei, né? Deixa eu abrir de novo. Cadê o formulário? Formulário totais por pedido. Cadê o formulário totais por pedido? Tá aqui. Ah, ele tá aqui. Não. Ah, tá aqui. Modo de estrutura. Ó. É porque eu selecionei o evento errado. Não é o evento antes de atualizar. É o evento após atualizar. Esse foi o erro. Somente isso. Não foi o código. Esse foi apenas o evento. Salvou. Eu, na verdade, falei uma coisa e fiz outra. Vamos lá ver. Vamos lá. Canadá. Certo? Será que se atualizou? Não, né? Continua. 830. Muito bem, pessoal. Olha só. Aqui, verificando aqui, ó. Eu acabei descobrindo um erro, né? Veja que aqui eu tô modificando aqui, ó. E não tá acontecendo nada. Aqui era pra listar os pedidos daquele cliente. Aqui, no país, ó. Tá listando tranquilo. Mas aqui do cliente não tá. Por quê? Porque nós temos um erro bem aqui, ó. Em consulta. Aqui eu vou logo pro modo de design. Bem aqui, ó. No final. Aqui, ó. Eu coloquei, ó. Lista de cliente. Não é cliente. É clientes. Tem um S aqui. É lista de clientes. Aí eu vou salvar isso aqui agora. Posso fechar. Não sei se já vai dar certo. Não deu ainda. Porque eu tenho que sair daqui e atualizar, né? Muito bem. Vamos executar de novo. Vamos ver agora. Tá. Vamos fechar de tudinho. Vamos abrir agora. É... Formulário. Aqui, Alemanha. Olha, ó. Agora sim deu certo, tá? Então tava faltando ali aquele probleminha, ó. Brasil, família Arquibaldo, Hernani, ó. Veja que tá mostrando. Certo? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. De mais essa lição sobre banco de dados e access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, tá? Preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados, até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alva. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, pois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui, em cima e também na parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$149,00. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através desse endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaulas só sobre consultas, uma videoaula, uma parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você, se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado. Até aqui, a seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais. Ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo da minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Axis e Banco de Dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide, são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer? É um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional, inclusive a parte de pagamentos e integração com o PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, e fica aqui a indicação da formação completa em matemática. Também baseada no método Ágora e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos, cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados, e assim por diante, tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou Matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição!